Fala pessoal, aqui é o Victor Palandes, estamos de volta no nosso canal agora para analisar hipercalóricos. Então a gente já analisou praticamente todos os whey que tem que tem por aí, não digo todos, mas os 98%. Vamos então analisar hipercalóricos. Para abrir então, vamos analisar o hipercalórico da SynthSize, Nutrition Science, que é o Mass Size Up. Beleza? Bora lá então depois da vinheta. Abri aqui a tela dele no Mercado Livre, foi o único lugar que eu encontrei a tabela, tá? Então aqui até fala, né, da 22 vitaminas minerais, BCAA, glutamina e tal. É interessante, né, BCAA, glutamina, porque é óbvio que vai ter BCAA e glutamina, porque se você analisar os ingredientes, vai ver que eles colocam soro do leite de pó, proteína isolada de soja, que eu entrei na concentrada do soro do leite, eles colocam, aqui tem até um pouco de whey. É interessante que esse hipercalórico, ele é hipercalórico de mais qualidade, tá? Eu estou analisando a tabela, claro que eu estou acreditando no que eles estão informando, né? Então eu acredito que tenha realmente isso dentro do produto. Logo, aqui a gente percebe que tem também a questão de albumina, tem caseína. Então eles colocaram, além de colocar calorias, colocar carboidratos, né, que é aqui maltodextrina, eles ainda incrementaram com outros ingredientes, que fez com que a tabela ficasse o seguinte, ó. 160 gramas, que dá 5 dosadores, tem 638 calorias, sendo 140 gramas de carboidrato, 18 gramas de proteína e quase nada de gordura. Ou seja, esse é um hipercalórico pela tabela. Bom, por quê? Porque quando a gente quer crescer, a gente precisa focar em dois macronutrientes, dois macros que são proteína e carboidrato. Lipídio é interessante a gente manter mais baixo. Por quê? Porque o lipídio, ele não serve para formar glicogênio como carboidrato, que é a nossa principal reserva energética ali durante o exercício, e também não serve para criar novos tecidos, que é o papel da proteína. Logo, o lipídio, ele tem outras funções muito importantes do nosso corpo, questão hormonal e tudo mais, só que a gente já pega proteínas de outras fontes. A gente coloca azeite na comida, a gente pode usar pasta de amendoim, a gente pode usar diversas outras fontes de gordura, que são ricas. Então, aqui o ideal é que o seu hipercalórico, ele seja carboidrato e proteína. Assim, proteína talvez nem tanto, vai depender muito do contexto da sua dieta, porque se você já toma whey, claro que quanto mais proteína, claro, mais vai ajudar, mais vai valorizar o seu hipercalórico. Mas, às vezes, tem que analisar o custo-benefício também. Por quê? Por exemplo, quando eu uso o hipercalórico, às vezes eu não foco tanto na questão de proteína, porque eu já tomo whey. Eu busco o hipercalórico mais barato, mas que me dê mais carboidratos. Logo, ele está barato até R$57, vem quase 3 quilos, cada dose dessa aí vem caloria pra caramba. Então, assim, ele é um hipercalórico bem denso e vem na quantidade legal e é um preço bacana. Só que se você, por exemplo, for comparar com maltodextrina, você consegue comprar sacão de 1 quilo de maltodextrina por R$15,00, R$12,00, até R$10,00, dependendo do lugar. Então, assim, é muito barato, né? Porque aí você está pegando somente o carboidrato. Aí você vai falar, Victor, mas aí tem questão de índice glicêmico, isso, na verdade, não importa tanto, tá? Porque quando você está bulcando, quando você está querendo crescer, você já perde naturalmente a sua sensibilidade à insulina. Então, meu filho, não importa, você vai estar com a sensibilidade um pouco zoada ali, é natural, porque sempre que você tem superávit calórico na sua dieta, você perde sensibilidade à insulina. É por isso que você não consegue fazer bulking por anos e anos seguidos e sem ganhar gordura, só ganhando músculo. Não dá, porque você acaba perdendo a sensibilidade à insulina e o corpo começa a construir mais gordura. Então, é importante que você tenha, claro, um bom manejo dietético. Outro ponto importante. Victor, eu preciso tomar uma dose dessa de 160 gramas? Não, vai depender muito do contexto da sua dieta. Hipercalórico, por si só, não faz músculos. Não existe hipercalórico que faz engordar, hipercalórico que faz construir músculo, hipercalórico que faz emagrecer, hipercalórico que dá mais energia. Não existe. Tudo é carboidrato, proteína e gordura. Ponto. Aqui o importante é você analisar assim, beleza, minha dieta está com 3 mil calorias, eu preciso comer 4 mil calorias. E eu não consigo comer mais, porque eu estou cansado de mastigar. O que você faz? Você pega o ser hipercalórico e você adiciona mil calorias de hipercalórico. Nesse caso, você teria que tomar uma dose dessa de 160 gramas e mais metade, porque daria 638 mais 319, o que daria próximo de mil calorias. Logo, você teria que tomar uma dose e meia. Ah não, Victor, está aí faltando somente 500 calorias. Então, você teria que tomar uma dose até menor do que essa, porque essa tem 638, entendeu? Então, hipercalórico você tem que encaixar na sua dieta. Ele é um suplemento. Ele vai te complementar o que falta de carboidrato, de proteína e de gordura na sua dieta. Então, não fique focado na... Ah, esse hipercalórico é da músculo, esse hipercalórico engorda, esse hipercalórico é da barriga. Não existe isso. Você tem que analisar o contexto. Sem dieta, não dá para você tomar hipercalórico, porque você não sabe o quanto você está comendo de calorias no seu dia. Você vai estar gastando dinheiro à toa, tá bom? Então, antes de ir para o hipercalórico, é importante você ver se a sua dieta está alinhada e se precisa realmente de um hipercalórico. O que eu achei legal desse específico é que ele também traz vitaminas e minerais. Então, ele tem até dosagens baixas, né? Se a gente for ver, 15% do valor diário e tal, mas ainda assim já é um extra, tá? Então, achei interessante porque, beleza, está aí, mal não vai fazer. Então, é um hipercalórico bom, é um hipercalórico completo, bem interessante, tem uma boa quantidade de proteínas, tá? 18 gramas nessa dose aí, 18 gramas de proteína, 140 gramas de carbo. Então, beleza, não é apenas açúcar, ele tem um pouco de proteína também. O que pode você... E assim, melhor horário? Tanto faz, pode tomar isso de café da tarde, pode tomar isso de café da manhã, pode tomar de pré-treino, de pós-treino, durante o treino, tanto faz. O importante é você analisar o seu dia. Você comeu o tanto de calorias que você precisava? Sim, então beleza. Não, então você precisa aumentar a dose do hipercalórico ou adicionar comida. O hipercalórico, ele nunca é superior à comida, tá bom? Então, ele é simplesmente uma manobra se você não consegue comer. Putz, eu tô corrido, então eu vou lá, tiro um shake da mochila, tomo hipercalórico, tô adicionando 500 calorias na minha dieta. Beleza, é esse o objetivo dele. Mas se você puder sentar e fazer uma refeição, melhor. Por isso que eu não vejo, não faz sentido pra mim, a pessoa que fala que tem fome e toma hipercalórico. Se você tem fome, você tem que comer. Hipercalórico é pra quando você não aguenta mais comer e você ainda precisa de mais calorias, tá? Se a gente for pegar atletas grandes, né? Pegar um grandão, ele precisa de 8 mil calorias por dia. Mais, até às vezes menos, dependendo da fase. Mas fica nessa aí, 6 mil, 8 mil calorias. Então imagina o cara, se ele não tomasse shake, ele teria que comer, 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 comer. Tanto que às vezes ele faz o quê? Ele pega o arroz, o feijão, a carne, a batata e bate no liquidificador e toma. Isso não deixa de ser um hipercalórico caseiro, né? Ele pegou toda a comida, bateu no liquidificador e tomou. Então é importante você entender o contexto da sua dieta antes de você partir pro hipercalórico, tá bom? Então é isso, análise aqui legal. É um boi hipercalórico, tem proteínas, tem vitaminas e minerais. Ele tem aqui questão de whey, de albumina, de caseína. Ele é mais completinho. Ele é um pouco mais caro do que se você comprar só um hipercalórico de carboidratos, como a maltodextrina ou dextrose. Mas como ele tem um pouco mais de coisas, acaba que ele fica um pouquinho mais caro, mas também nada absurdo, tá? Depende do quanto você tomar, às vezes R$57, dá pra você tomar o mês inteiro. Vai muito de acordo com a sua dieta. Qualquer dúvida é só falar. Um forte abraço e até o próximo vídeo.